E aí pessoal, até que a gente está levando o ônibus, um pouco eu mostro para vocês, deixa o caminhão passar Os carros passarem que eu falo, aliança, vamos lá aliança, vamos levando dois sacos de farelo pessoal, dois sacos, olha, um de trigo de milho Caraca, olha a cara, essa ajuda, no lugar, bora 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 Na frente, bora aliança E aí pessoal, e essa raçãozinha está vindo lá da top rações, aqui de quatro boas, a água com top rações, se eu não me engano Depois eu vou pegar o nome direitinho e passar aí para vocês, deixo aí na descrição do vídeo Mas parece que é, a Agro Top Rações, uma coisa assim Ajudar os amigos também né pessoal, a gente ajuda lá na Agro Santa Rita e ajuda na Agro Top Rações Ajudar os amigos, ajudar os amigos, bora, ajudar quem nos ajuda Então, está aí, os carneirinhos, elevando, dois sacos de farelo aí de boa, de boa, de boa E aí, vai ficar com esses carneirinhos, para ir trabalhando por enquanto Tá iniciando agora, a doma, esses carneirinhos, bora Tá na frente Iniciando agora, pessoal vai Aliança Lembrança Bem feito, bem feito Aliança Lembrança, modelo moderna Modelo moderno é coice, Aliança Lembrança, dianteira Vamos puxando bonito demais Olha a aliança Uh, isso não vai parar Bora Aliança Lembrança Modelo moderno Outro lado Outro lado, aliança Aliança Passar aqui Passar aqui na frente Aqui Aqui, ó Cabanado em pista é um perigo, né, pessoal? Tem que ter maior cuidado Principalmente com eles que não sabem trabalhar direito, né? Aí Fica difícil Aí é bom ter todo Todo cuidado aqui é pouco Não é pra gente andar com eles aqui Sem beira de pista, né? Chegando aqui na entrada de casa Ganou, né? Ganou e volta aí Se inscreva no canal.